É DJ Leão Original, é o brabo da putaria Eu vou te botar pra mama Eu vou te botar pra mama O DJ Leão é o original, é o brabo da putaria Aumenta o som que eu vou te botar pra mamar Aumenta o som que eu vou te botar, 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 botar pra mamar No baile do Jardá Gua Vou te botar pra mamar No baile do Jardá Gua 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 Obrigado.